Olá, meu nome é Pedro, seja muito bem-vindo ao canal Imperador Bay, e esse aqui é o Shark Edge. Shark Edge é uma blade de ataque super forte na teoria, que é focada em upper attack, em desestabilizar os oponentes, mandar eles voando pra longe, e ela tem um recuo muito poderoso. E aí eu queria ver se o Shark Edge realmente é bom pra competições. Por isso aqui nós temos o Shark Edge 460 Low Flat, um combo que tenta ser um pouquinho mais equilibrado, mas ainda pegar os oponentes por baixo, pra causar eclosões, pra causar overfinish. E vamos ver como é que ele sai contra outros 4 combos de Beyblade X, em batalhas até 4 pontos cada. Wizard Arrow 460 High Needle, Hell Sight 380 Ball, Viper Tail 380 Needle, e o Night Shield 480 Taper. Então bora pras batalhas. Começando com o Wizard Arrow, Shark Edge. A Bistro Flat gasta muita energia, é muito rápido, então você tem que contar com os primeiros impactos pra ganhar a batalha. É muito difícil do Shark Edge conseguir ganhar se ele não mantém um padrão de giro constante. 1x0, Wizard Arrow. Wizard Arrow, vamos dar um lançamento mais encarnado agora. Cara, Belo Upper fez o Wizard Arrow pular pela arena, mas ele conseguiu defender bem. Praticamente anulou os impactos do Shark Edge 2x0. Vamos lá, Wizard, Shark Edge. Cara, olha o recuo que ele causa nos oprimentes, mas ele gasta energia rápido demais, né? Isso é problemático pra ele, infelizmente, ele acaba sendo bastante prejudicado nisso. 3x0. Wizard Arrow, Shark Edge. Praticamente finish. É alto risco e alta recompensa, 3x3. Olha como o Shark Edge atacou o Wizard Arrow muito nessa rodada. O Wizard Arrow inclinou bastante, mas o Shark Edge já tá quase sem energia. Só que o Wizard raspa tanto que o Shark Edge ganha no Spin Finish 4x3. Agora vamos contra o Hell Sight. O Shark Edge já consegue abrir com o Burst, 2x0. O Hell Sight. O Shark Edge. Snipe? Eu não sei se eu conto aquilo com o Snipe, mas foi um belo over no final. Então, 4x0. É a vez do Viper Sale. Shark Edge. Cara, quase foi um over ali, mas foi um Spin Finish pro Shark Edge que, cara, destruiu o Viper Tale. 1x0. Viper. Shark Edge. Doom Burst. Direto, singelo e sem nenhuma vergonha. 3x0. Viper. Shark Edge. Cara, quase sem energia, mas consegue o over pra fazer o 5x0. A base do Night Shield. Então, eu tô com o Shark Edge. Esse combo do Night Shield é muito bom pra gente ficar base de ataque. Então, vamos ver como é que ele vai se sair. Eu espero que ele ganhe todas. Spin Finish 1x0. Night Shield. É, o Shark Edge acabou sendo direcionado para o Extreme Finish. 4x0, então. Vamos fazer mais uma rodada? Vai. Part. É, ele não tem chance de ganhar essa batalha, só precisa de uns impactos um pouco mais consistentes. É, cara. Shark Edge é um Bey muito poderoso, mas ele tem uma certa dificuldade, um certo risco de ser usado. Ele ataca muito bem, ele tem impactos muito poderosos, ele consegue mandar, eu vou dizer, qualquer Beyblade pra fora da arena. Mas, ele para de girar muito rápido, pelo menos com a Beat Low Flat. E também, se uma Blade tem tanto recuo, que ela acaba perdendo muita energia logo nos ataques dela. Talvez trocar isso aqui por, sei lá, uma Taper da vida, pode ajudar. Isso vai diminuir o Upper dele, ele não vai conseguir pegar tão bem o oponente por baixo, mas vai aumentar um pouquinho a resistência e o controle. Acho que é um teste que vale a pena ser feito eventualmente. Mas, eu gostei bastante dos resultados dessa rodada, desses testes, e eu espero que você também tenha gostado. Então, se gostou, não esqueça de deixar o seu like, de comentar aí embaixo o que achou. Não se esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder os futuros vídeos, que saem todos os dias, às 9h30 da manhã. Mais uma vez, muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. E a gente se fala numa próxima, quem sabe? Até mais! Tchau! Obrigado.